Uma tarde especial, cheia de carinho e afetividade. Assim, os idosos da casa Frederico Ozanã, atentos e com um olhar brilhante, acompanharam cada nova surpresa. Gente como o Dona Guiomar, que falam com emoção do evento. Para mim, a música é a cor melhor que tem. É a fudal, é a cor cheia de brincar. A música é tudo. Não tem tristeza que a música não faça você sorrir. A celebração marcou as homenagens ao Dia dos Pais e também é o pontapé inicial do quarto passeio ciclístico. Campanha anual para arrecadar fundos para a manutenção da instituição, que é mantida exclusivamente por doações. Como todo abrigo, idoso é um pessoal que vem de casas, que são sofridos, que não tem família. A família não dá realmente esse apoio. A gente tenta fazer o melhor possível para que eles sempre tenham aquelas datas alusivas a eles, ou o Natal, o Ano Novo, uma festividade para que eles possam comemorar também junto com a família. O nosso objetivo maior do passeio ciclístico é ajudar a pagar o décimo terceiro dos funcionários. Por quê? Porque os nossos idosos, eles não são aposentados, eles têm benefícios. A festa contou também com a alegria e animação da banda do 25 BC. E em visita à instituição, o coronel Nixon falou desse compromisso do Exército Brasileiro com temáticas sociais. Nós identificamos aqui um lado social importante, um compromisso do Exército Brasileiro, que continua mantendo ali as suas tradições, seguindo o seu slogan. Exército Brasileiro, braço forte e mão amiga. Aqui eis um exemplo dessa mão amiga do Exército Brasileiro, através dessas ações do 25 BC, que tem a sua capela do 25, a capela de Santa Terezinha, que já tem uma tradição de apoiar a Fundação Frederico Zanã. E agora nesse evento especificamente, com a presença da banda de música do 25 BC, para comemorar essa data tão importante que é o Dia dos Pais para essas pessoas que aqui residem. Trazendo essa afetividade que eles tanto precisam. Exatamente. É importante que não só a alegria que a banda traz, mas também o calor humano dos integrantes da capela, dos militares, essa visita, e compartilhar um momento tão marcante, tão importante para cada cidadão. E em um verdadeiro encontro de gerações, crianças de seis meses a seis anos de uma creche do centro da capital, em visita à instituição para doação de alimentos não perecíveis e material de limpeza, mostraram por que o amor é a linguagem universal. Eu acho a vovó muito linda. A vovó que tem um laço rosa. É, né? E diz uma coisa, a gente tem que dar carinho para os vovôs e vovós, né? Eu acho que sim. Você estava me falando que em casa você faz isso. Eu faço primeiro o abraço, depois eu dou a benção e depois dou um beijo. Nesse momento a gente vem fazer uma troca de experiências. Trouxemos o início da idade para ter esse contato com o final da idade. E quão valioso para eles é essa troca de experiências. Então a gente veio hoje trazer mais ou menos uns 100 quilos de alimentos que a gente conseguiu arrecadar no mês de junho, na nossa festa junina. E estavam guardados na escola.